Música Cruz de exorcismo da Sagrada Face A cruz que Nosso Senhor pediu a Venerável Irmã Maria de São Pedro que fosse feita e usada contra os poderes do mal, contra os poderes do demônio A cruz de exorcismo da Sagrada Face traz duas inscrições na frente e atrás dela justamente para você exorcizar o demônio e ainda por cima pedir a proteção de Deus e fazer reparação às ofensas que acontecem à sua volta contra Deus Cruz de exorcismo da Sagrada Face Você pode agora adquirir unitariamente ou várias separadamente na loja Sagrada Face www.lojasagradaface.com.br Temos um revés aí, né? Eu já comentei com vocês Nós temos um revés aí justamente que é a vitória do Trump A vitória do Trump nos Estados Unidos pode ser realmente muito boa para uma guerra civil lá Mas aqui não vai ser muito bom porque com certeza já está fomentando gente Já saiu isso aí no jornal da BBC que está fomentando o bolsonarismo de novo no Brasil Quando todo mundo achava que estava perdido Todo mundo vírgula Porque um monte de gente vai na Paulista Basta pegar o microfone que a turma vai lá Bem menos do que era antes, mas vão E isso é um revés, né? Aí a gente olha e fala Veja, olha só como o demônio lida com a política Nós temos aí, tínhamos uma desesperança Aqui nos Estados Unidos Porque afinal subiu a esquerda no poder Tudo é esquerda Mas para inglês ver Tem a esquerda e tem a direita Mas tudo é esquerda Nós tínhamos uma desesperança nos Estados Unidos Justamente porque a esquerda subiu ao poder E aqui também Agora lá sobe a direita Entre aspas, pronto Já fica um monte de gente eufórica Aqui começa por tabela Ficar eufórico também Agora, enquanto estavam desesperançados Não estavam acreditando no homem Essas pessoas estavam procurando de Deus Estavam buscando a Deus e esperando de Deus Certíssimo Agora vai começar a distração de novo Mas tudo isso tem que acontecer Porque senão como é que vai ter guerra civil no Brasil? Você acha que guerra civil no Brasil vai começar do quê? Lá na Europa é simples Aquele monte de imigrante lá Como eu sempre digo Não são todos Mas aquele grupinho infiltrado Que está lá para agitar realmente todo mundo Aquela turma ali Que já entrou no meio Que são soldados, na verdade Disfarçados Entravam no meio De quem realmente pode ser refugiado Entraram disfarçados No meio Estão lá para arrebentar mesmo Porque um pai de família Não sai pelado Para o meio da rua Chutando o carro Arrebentando o vidro Subindo em capô E destruindo loja Totalmente nu Xingando todo mundo Um pai de família não faz isso Se ele está refugiado Com a família dele Ele está cuidando da família dele Num novo mundo Uma nova vida Porque ele no país que ele estava Ele estava arriscado de morte Então quem está fazendo isso aí Já é o pessoal infiltrado Que se infiltrou no meio dos refugiados já Fim E cada vez tem mais infiltrado Agora aqui no Brasil A gente não tem isso Esse fenômeno você não assiste Então o que acontece no Brasil? Aqui é guerra da direita contra a esquerda Da esquerda contra a direita Está tudo pronto O pano de fundo é isso aí Está certo? Ninguém me tira da cabeça Que vai ser isso Que vai ser o estopim Sem contar as guerras em volta do país Que estão para acontecer também Explodir com a Venezuela Aqui com o Uruguai Com o Paraguai Sei lá mais quem Tanto que é um pedacinho do território Só para fomentar a guerra Só para isso Não é para nada mais Então meus irmãos e minhas irmãs Vamos rezar muito por nós Pela nossa salvação Pela conversão dos pecadores Pelas almas do purgatório E em reparação a Jesus Nosso Senhor e nosso Deus As ofensas que fazem contra eles Porque impedir nós não podemos mais Profecia de Nossa Senhora de Simbis Se o Brasil cair nas mãos dos comunistas Vai ter guerra civil Três castigos, guerra civil Só nunca sei se um dos castigos é guerra civil Mas tem três castigos E a guerra civil também A igreja está dividida É o final dos tempos O Senhor está voltando Vem se preparar com a gente Na paróquia Sagrada Fast Tours A paróquia espiritual das igrejas domésticas Não deixe de ser católico Reza em casa para a sua salvação E vem rezar junto conosco Dezoito horas todo dia ao vivo Terço, Santo Terço Mariano E todo domingo, nove horas da manhã Temos a comunhão espiritual Reza com a gente O endereço nosso está aqui Na descrição do vídeo Também aqui na parte de baixo Vem rezar com a gente